Olha a sua cara me vendo beijando outra boca Que coisa mais louca Foi pesada a sensação Nem nos meus melhores sonhos Eu imaginava te ver tão mal assim Chorando por mim Mas pra que tanto drama, tanto matírio Na boa eu não tô te entendendo Logo eu que era seu brinquedinho Acho que o jogo virou, não é mesmo Oh, oh Cê achou que o mundo ia girar E na volta ia me encontrar Girou, girou bem rapidinho Acho que cê ficou meio tontinho Cê achou que o mundo ia girar E na volta ia me encontrar Girou, girou bem rapidinho Acho que cê ficou meio tontinho Saudade Saudade Que palavra é essa Que me deixa louco Perdido Saudade Saudade Dá uma tristeza Fico em desespero Sem você Sem você Se eu beber A saudade não passa Vou pra balada A saudade não passa Só passaria Só passaria Se quem eu estivesse aqui Ter carro importado Não adianta nada Tanto dinheiro no banco Não compra Minha amada Tudo que eu quero É matar a saudade De te ter Aqui 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 Sou ela e a gente Anny pela primeira vez Aqui no Vermais Boa tarde meus amores Boa tarde Fernanda É um prazer estar aqui Patilins J Que também já veio aqui no programa Né meu amigo Já é de casa Sejam bem vindos Viu Patilins Me conta uma coisa A Patilins Já esteve aqui Pra quem acompanha o Vermais Sempre né Mas era Patilins Agora é Patilins Gente Esquece Scramin Tá Se vocês forem procurar Pati aí Nas redes sociais Agora é Patilins Né O que aconteceu Você foi numa numeróloga Trocou o nome O que aconteceu O empresário A gente arrumei O empresário De Curitiba A Ademir Quero dar um alô pra ele Aí ele falou Não isso não é muito difícil Um fala escaraminhos Creminhos Cada um fala de um jeito Vamos fazer uma coisa mais Que as pessoas Falei Ah então Manda aí Aí a gente Manda aqui Aí ficou Patilins Patilins É super simples Né Super fácil de decorar Também Gostei Gostei E tá bombando na carreira aí Graças a Deus Estamos tentando Essa música que você cantou agora É autoral né Isso É a Jogo Virou É a minha música Que é muito fofa Que você já trouxe aqui Não ver mais da outra vez Que você veio né Das outras Das outras Exatamente Já tá virando sócia já Exato Agora sou Ellen Não te conhecia Sou Ellen De onde você é Vamos falar da tua vida agora amiga Então eu sou de Londrina Na verdade Nasci em Guarapuava Paraná Cresci em Presidente Prudente Onde eu conheci a música E vim pra Londrina Em busca mesmo Da minha carreira E tá dando super certo Graças a Deus Quanto tempo já de carreira? Tem três anos Três anos Três anos E tem alguém na tua família Assim que Que é músico É músico Meu pai Ele é músico No sangue Eu falo que é no sangue Porque ele nunca teve aula De música Nem de instrumento Que legal Inclusive o meu CD aí É todas as composições Minhas Com o apoio dele Ó gente Essa que ela cantou É autoral também né Sim Suelen Jani Música Saudade Tem um videoclipe dela Completo lá no Youtube Que legal Foi gravado em Londrina Também no Estúdio Blass Aham E eu quero mandar um abraço Pra todo meu fã clube Que tá ligadinho lá Ó tem fã clube já Eu também quero mandar Pra vocês Mas vocês estão muito chiques Meninas Agora eu quero saber o seguinte O que que é Esse projeto aí Cabaré Sertanejo Então O nosso empresário Ademir Teve essa ideia De unir Em vez de vender Um show da Pathy Um show da Suelen Vamos unir Fazer dois shows Em um evento só Aí vamos nos unir Pra esse propósito Não seria como dupla Mas No mesmo palco No mesmo tempo Cada uma cantando uma música E de vez em quando A gente mistura E mescla Nas duas vozes E como ele é de Curitiba E nós somos de Londrina Ele falou Legal Eu tenho duas cantoras De Londrina Vamos fazer um cabaré Vamos fazer algum projeto Com vocês duas juntos Que legal Tá E esse projeto Vai rodar Quais cidades É só aqui na região O país O país todo O país todo Ele tá vendendo O nosso primeiro show Ele tá Agendando agora Pra abril Lá na Lapa Que legal E já tem alguns projetos E já tem alguns projetos aí Pra fora Não vamos falar nada ainda Vai acontecer Pra trás aqui em primeira mão Pra gente Com certeza Se tiver confirmado Por favor Quem quiser saber mais Sobre vocês Logo eu que era seu brinquedinho Acho que o jogo virou, não é mesmo Você achou que o mundo ia girar E na volta ia me encontrar Girou, girou bem rapidinho Acho que você ficou meio tontinho Você achou que o mundo ia girar E na volta ia me encontrar Girou, girou bem rapidinho Acho que você ficou meio tontinho Você achou que eu ia voltar Acho que você ficou meio tontinho Eita, Laqueira! Quanto tempo já de carreira, Tati? Como Pathy, Scramin Lins Estava fazendo um ano agora Um ano? Então vocês são jovens ainda aqui no mundo da música No mundo da música eu estou há dez Mas há um ano que eu estou como solo Eu cantava em banda Eu cantava em banda Banda? Primeiro eu comecei como bailarina Eu tenho bailarina Dancei Depois fui coreógrafa Depois comecei com back vocal Depois passei para bandas Depois comecei Depois voltei para dança Depois eu parei Dez anos nesse mundo da música mesmo Não, no mundo da música quase vinte Quase vinte, Pathy Com tudo, né? Com dança, com coreógrafa Com coreógrafa, enfim Quase vinte E você, Suelen? O que você fazia antes? Eu sou professora de música Eu dava aula de violão Eu dava aula de violão Em canto coral Em Presidente Prudente Eu comecei no Projeto Aquarela Quero mandar um abraço Para o coordenador Fernando Diamante Foi meu paizão, assim Desde a música Até a vida pessoal, assim Ele foi quem me segurou ali E falou Vamos que eu estou do seu lado Você não está sozinha Acredita e vai em frente E hoje a minha família me apoia muito Meus amigos Principalmente meu fã-clube Está lá em peso Todos os shows, viu? Que legal E você toca quais instrumentos? Você é professora de música? Eu dou aula de violão Mas eu toco o cavaquinho No meu show eu toco o cavaquinho, o violão Que legal Um pouco de teclado Um pouco de percussão Um pouco de tudo No show a gente mescla bastante Eu faço samba, sertanejo, modão Até um MPB E o Jota está com vocês duas, é isso? Sim O Jota é músico do Cabaré Sertanejo E da Pathy Lins Estamos juntos nesse projeto, né, Jota? Manda um beijo para mim Fala no microfone Fala no meu amor É Não, falei para você que ia falar Ah, é para eu falar? Como que é o nome dela? Kawane Kawane Parabéns, meu amor Filha da Pathy Está fazendo 18 anos 18 anos? Então, eu pensei, né? Pathy, você pensou Fala ou não fala o que eu tenho? Mas é bom falar Porque daí vão falar assim Nossa, mas você tem filha de 18 anos Gente, ó, eu sou nova É que eu tive ela bem novinha, tá? Entendi Tá, tá bom Tá explicado E um beijo para o Kawan Beijo para o Kawan também Ó, estão pedindo mais uma palhinha de Soele, hein, Jani? Pode ser? Pode ser Esse voizeirão aí Vamos lá? Um refrãozinho? Vamos assim, ó Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Que gostoso ouvir vocês Eu vou fazer o seguinte agora, gente Precisamos encerrar esse programa Quero agradecer vocês de estarem aqui E quero encerrar com as duas cantando Pode ser? Opa! Então, bora! Obrigada, gente! Obrigada! Beijo para vocês! Beijo de vocês amanhã às duas e meia Tinha história de um novo herói Cabelos compridos a rolar não vem